Hoje eu lancei um vídeo lá no meu Instagram, um vídeo bem interessante porque eu recebi uma mensagem ontem de um amigo, uma pessoa que eu não posso dizer porque essa pessoa não quer ser identificada, mas eu dei tanta risada, porque esse meu amigo, ele me mandou exatamente porque ele sabe que eu sou desses, eu falo mesmo, e não tem essa, comigo não tem essa, eu falo mesmo, e ele falou, rapaz, como eu sei que você fala tudo, eu vou mandar esse troço pra você, veja só o que aconteceu, e ele me mandou uma imagem assim, tipo, descubra o erro, descubra o erro, aí ele me mandou a foto da, essa foto aqui, deixa eu abrir aqui, ele me mandou essa foto aqui, deixa eu botar aqui, ele me mandou basicamente essa foto. Ah, ó, isso aqui é meu perfil no Instagram, quem quiser me segue lá, Chico Sepúlveda, tá, arroba Chico Sepúlveda lá no Instagram, e aí ele me mandou uma foto dessa aqui, não foi especificamente essa foto não, tá, essa foto é de um querido biscoiteiro daqui do Brasil, que tava lá no lançamento da Scrambler 400X, tá, e essa aqui eu recebi depois, tá, mas foi uma foto dessa mesma moto, e aí esse meu amigo, ele fez assim, descubra o erro, aí eu não saquei, velho, eu não saquei, eu não vou dizer aqui que eu sou soda, que eu percebi na hora, claro que eu não percebi, e eu disse, cara, não sei, me fala aí, aí ele disse, cara, vê aí o lettering do logo, trunf, aí eu, caraca, velho, não acredito, velho, os caras lançaram, aí ele disse, isso aí, galera, essa foto, que muita gente achou que era montagem, teve uns trouxas dizendo, ah, isso é montagem, tá aqui, trouxa, montagem o quê, ó, tá aqui, ó, aí, ó, trunf, aí eu tive que postar essa foto do biscoiteiro, inclusive tá lá no perfil do biscoiteiro, tá, um beijo pro biscoiteiro, tá, o cara é gente boa, e o cara tava lá, né, foi convidado, essa é a foto do BR biscoiteiro, nosso querido BR biscoiteiro, e ele tava lá nesse lançamento junto com os ingleses, aí, ó, os branquela, brancaia, Holândia, aí, ó, então os caras estavam lá, ha, 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 cacá, cacá, e a bosta da moto, o trunf, e eu não saquei, e esse meu amigo que me mandou, que ele é da treta também, beijo meu amigo você gosta, ele também é agente do caos, igual a mim, nós somos agente do caos, só que ele é agente do caos das sombras ninguém sabe quem é ele, mas ele é do caos, só que eu sou agente do caos da Vera, eu mostro aqui pra todo mundo que eu sou agente do caos, tá bom? e aí, ele me mostrou isso, me mandou essas imagens, fez agora solta pro povo ver aí eu, claro que eu não vou perder essa oportunidade tá aí, me mandou a foto do biscoiteiro BR e tá aí, pra você que acha que é mentira não é montagem não, amiguinhos, isso aí foi pro mundo todo lançamento oficial da Scrambler 400X na casa da Triumph direto lá na Branquela Holândia tá aqui os Branquela Holândia lá, aí ó os ingleses tudo lá, hahaha e tá aqui ó, Truinf e aí, obviamente depois que esse meu agente secreto né, agente do caos oculto, das sombras, né, disse assim, lance a treta, obviamente que eu não ia perder meu tempo tá aqui ó, a treta lançada amiguinhos, amiguinhas olha só o que a Triumph fez no lançamento da Scrambler 400X lá nas Inglaterra olha vou te dar dois segundos pra você cinco segundos pra você descobrir o que que é tempo pô ô fi, presta atenção ó, Truinf parece até um engasgo aí ó ô Triumph que negócio feio pegou mal, hein primeiro quando eu vi esse troço aí eu pensei rapaz, isso deve ser pegadinha os caras estão fazendo isso pra chamar atenção né, mas chamar atenção de uma forma bem negativa dois os caras são muito burros porque gente departamento de marketing tem o MPVI que é manual de programação visual né, manual da marca o cara fazer isso ele quer ele tem que ter muita vontade de errar e trocar o I pelo U ô fi faz isso não então tá aí ó essa moto foi lançada mas lá na Inglaterra na casa dos caras lá direto lá na casa da Triumph e os caras passaram essa vergonha mundial Truinf pois é amiguinhos tá aqui no meu Instagram quem quiser me segue lá arroba Chico Sepúlveda e muitos não acreditaram eu tive que postar logo depois né, fazer essa postagem aqui com a foto a foto original da moto né, com o biscoiteiro BR pra vocês verem que não era mentira e aí sabe o que é o pior de tudo? é que ainda teve gente dizendo não, isso é a jogada de marketing obviamente que a Triumph ela sacou isso aí que foi uma zerda uma zerda zerda do baralho e aí veio o que? tentar dar da da invertida né tentar reverter a situação e jogar como se fosse uma jogada de marketing pra reverberar isso quando eu falei isso pro meu amigo agente do caos agente oculto das sombras do caos eu ele na hora ele me falou isso mas que marketing mais negativo né e é isso que todo mundo pensa todo mundo do meio pensa assim essa é a pior forma de você fazer um marketing não tem como se é pra chamar atenção chamou da pior forma possível explico porque da pior forma possível amiguinhos e amiguinhas essa moto ela em todo mundo ela terá o estigma de ser uma moto indiana assim como a própria BMW a linha G310 tem esse estigma motos indianas tem o estigma de baixa baixo controle de qualidade ainda existe e persiste esse estigma mesmo as marcas trabalhando bem trabalhando firme em desenvolver motos globais mas se vocês pensarem a Índia há poucos anos tem fabricado os motos globais tem pouco tempo galera não tem nem 10 anos que eles começaram a desenvolver projetos globais porque que eu falo projetos globais porque são as motos indianas elas eram muito para o mercado interno o mercado indiano ou o mercado asiático que é um mercado que tem suas especificidades que é um mercado que tem a própria cultura da qualidade que é muito diferente do mercado ocidental e do mercado de países que tem maior exigência tanto tanto as exigências legais de itens de segurança quanto a exigência de materiais nobres de qualidade de construção etc então sim as marcas indianas ainda tem um estigma muito forte de baixa qualidade eu não estou dizendo que são motos ruins mas eu estou falando do estigma que ainda persiste e ainda precisam de mais pelo menos uma década fazendo boas motos para que essas marcas indianas elas deixem essa ideia de baixa qualidade para o passado então o europeu ele enxerga ele enxerga essa moto como uma moto indiana da Triumph o norte-americano ele enxerga essa linha 400 como uma moto indiana fabricada uma moto da Triumph fabricada na Índia gente eu não estou fazendo desqualificando a moto essa moto é uma moto revolucionária para a Triumph é tudo de bom é positivo eu torço que essa moto chegue logo aqui eu teria uma moto dessa mas eu estou explicando o fato o fato é que é uma moto que tem todo o estigma de ser uma moto indiana e aí eu explico essa desculpinha que foi um erro da própria Triumph e vocês ficam replicando como se fosse culpa do estagiário e eu digo para vocês trouxa que ficam falando isso a culpa é de quem aprovou ou seja o maior culpado disso é o cabeça lá que aprovou essa moto e que botou essa moto no hall e tirou e a galera toda tirou foto que está rodando e circulando todo o planeta com esse nome engasgado Triumph então isso de nada tem positivo porque muito provavelmente as mesmas piadas ah eu esqueci e o brasileiro é extremamente preconceituoso com motos indianas chinesas imagina as populações de países desenvolvidos vocês entendem por isso que eu estou fazendo essa análise muito fria sem desqualificar a moto para mim a moto ela será revolucionária será excelente para o mercado mas a Triumph comeu bola deu vacilo mas um vacilo bizarro de nada teve de provocação para reverberar para isso viralizar nada conversa mole isso aí foi o erro de alguém ou provocado para gerar esse tipo de constrangimento porque de nada tem de viralização porque isso só desqualifica só vai transformar isso em piada como nós brasileiros fizemos aí ó moto feita na Índia ou moto Triumph da Shopee eu li vários comentários tá tudo aqui ó gente quem quiser vai lá no meu Instagram o próprio biscoiteiro botou aqui ó aí ó porque colocou abóbora na minha cabeça tá um beijo viu biscoiteiro você é um lindo viu e o próprio biscoiteiro botou aqui que é um lindão beijo biscoiteiro e aí botei porque você ficou mais bonito aí de abóbora na cabeça viu e inclusive vão lá no canal no canal do biscoiteiro porque ele vai provavelmente lançar aí não sei quando as opiniões dele em relação a essa moto aí tá biscoiteiro daqui do Brasil dos mais conhecidos biscoiteiros desse Brasil tá quem quiser saber quem é o biscoiteiro vai lá no meu no meu Instagram que vocês vão ver que ele tá lá dizendo que botei a abóbora na cabeça dele é pra você ficar mais bonito beijo então isso de nada teve estratégia de marketing de nada ainda teve estratégia de viralização isso foi um erro um erro constrangedor que só vai gerar piada e uma visão muito negativa de uma moto que tinha tudo pra chegar chegando e com esse problema e esse erro pode ter certeza que o pessoal do marketing vai tentar dar uma uma invertida dizer não isso aí foi uma estratégia mentira tá eu sou do marketing isso é mentira você pode viralizar de outras formas isso aí tendo todo o estigma de uma moto indiana só mostrou a incapacidade ou a estupidez do pessoal do marketing ou a incapacidade das pessoas que aprovam tudo que vai e aí imaginem as piadas gente se a moto tem trunfo imagina como ela vai ser construída então isso gera muita piada e isso é muito negativo pra uma moto que tem um potencial incrível tá então é Triumph Brasil quando vocês lançarem essa moto aqui não cometa o mesmo erro lá dos da branquela holândia lá na inglaterra viu tchau 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 Obrigado.